Tem uma salinha com vários cinturões? Tem vários troféus. Tem o Natina Ogueira lá na Academia da Gente. Lá no Rio fica mais a exposição. Lá é a sede no Rio. É a Academia da Gente no Shopping. Casa Shopping. É uma Academia legal. Linda, linda, linda. Maneiro. Lá foi a primeira? Não, a primeira é lá no Recreio dos Bandeirantes ali. Que eu falei que fechou a primeira. Foi a primeira. Tem quantas Academias pelo Brasil, tu sabe? Porque tem um monte de franqueado. Hoje, 14 Academias. Que tem duas fora. Tem uma em Dubai e tem uma em Zúlio. Caralho, que maneiro. A gente é sócio do Sheik, cara. Caralho, maneiro. Sheik Tark, que é o Sheik de Charja. Então você deve ter conhecido umas pessoas, umas figuras muito boas. É muito aleatório, velho. Muito aleatório. A princesa de Dubai, a Maita, que é a filha do Maktunkel, era a nossa faixa roxa lá na Academia. Ah, caralho. Treina com a gente, velho. Caralho. Aí eu ia no Palácio da Mulher, pego nos tigres, pá. Vamos lá. Caralho, ela tem tigres, mano. Fatiga e leão na casa pra caramba, cara. Que isso? Como que eles não morrem comidos, mano? Impressionante, cara. Mas eles gostam. O árabe tem esse negócio, né? Mas aí, tá. Vamos lá. Aí a princesa tá treinando ali. Pô, como é que... Só que apaga a princesa, mano. Não, aí ela tem dois ou três pessoas que treinam com ela. Não vai apagar com qualquer um. É um treinamento. Ela tem os pais fixos dela. Não vai treinar com qualquer um. Ela não fica na aula conjunto. Entendi, entendi. Separa o tatame, bota umas faixas ali, né? Mas aí os caras que treinam com ela são os caras... As meninas, né? Geralmente ela treina mais com mulher. Tá, então as mulheres que treinam com ela lá são da academia. É isso? Ou ela só treina na academia? Ou só usa os espaços? Da academia, mas são amigas dela. Entendi, entendi. São amigas, estão intimidados. Como que é o rolê do shake, mano? Como que é? Como são essas pessoas, mano? Cara, vou te falar. Eles são simplão, sabe? Porque o povo tem até uma cultura simples, né? Eu lembro que o Tarek, a gente foi lá em 2003. Em 2013, 2014. A gente foi lá, teve uma luta em Abu Dhabi, foi lutar. E ele falou, vou fazer um jantar pra vocês. Aí ele fez um cordeiro no chão. Todo mundo comendo no chão, todo mundo comendo de mão, cara. Maneiro. A cultura dele, né? O cara, puta bilionário. O cara, puta bilionário, mas simplão. Porque lá era pobre até 1960, até eles acharem o petróleo, né? Ele falou que o pai dele tomava água e ele, quando era pequeno, na meia. Impulsos de água. Que foi comer a primeira maçã da vida dele, que ele já era adolescente, assim, né? Caralho. Pois é. Então o cara meio que mantém essa tradição, né? Tradição de ser simples, né? Ele viveu essa porra, ele não nasceu bilionário, né? Não, não. Não viveu. Sinistro, sinistro. Mas como é que esse cara chegou em tu pra... Ou como é que tu chegou nele pra tu meter uma academia lá, cara? Como é que foi essa porra? Ele foi treinar com a gente. Foi treinar com um amigo meu, Rafael Halbert, que era meu aluno. parceirão de treino ali. E ele foi treinar em Abu Dhabi. É obrigatório nas escolas públicas. O quê? Treinar jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Sério? É matéria da escola, irmão. Que doideira. É muito foda. Tem 800 faixas pretas brasileiros morando lá. E o governo banca 3 mil dólares a casa. Que isso? Sério? Fora o salário. É seríssimo. Que foda, mano. 800 famílias, cara. Ninguém sabe disso, cara. É um projeto da Palm Sports. E é implantado. Se o garoto passar em matemática, perder jiu-jitsu, perde de ano. Garoto ou garota. Maneiro. Eu acho maneiro. Olha que maneiro, velho. A garotada toda é de kimono. Matadores. Tem que criar matadores. Não, mas aquilo que você falou. De criar uma nação forte. Exato. Entendeu? Não forte que vai bater em ninguém. Mas forte, autoestima. Pega essa menina aí que sabe jiu-jitsu pra caralho na rua. Anda muito mais tranquila. Ela anda mais tranquila. Mas também não é nem só isso. É que nem ele falou. É mais um lance de... Porra, o esporte, ele te dá umas ferramentas mentais que são importantes pra vida. Porra, autoestima, como tu falou. Que seja luta ou que seja qualquer outro, né? É. O esporte em si. Bem parecido com Israel, né? Israel, tipo, todo mundo, 18 anos, vai exército. Krav Maga. O negócio é foda lá. Krav Maga é foda, né? Tu já treinou Krav Maga? Então, treinei. A gente tem um programa de viagem, Sam Viver, pra lutar. A gente fez 18 episódios. 18 países do mundo pra descobrir a arte marcial local. Entendi. Da hora, pô. Foda demais. A gente morou lá. A gente pegou dois personagens em cada país. E a gente ficou ali 12, 14 dias morando com o cara. Caralho. Com os campeões mundiais de todas as categorias. Os melhores do mundo. E qual que foi o mais exótico? O Krav Maga. A gente foi pro Exército de Israel treinar, que não pode. Aí eu passei lá, cara, 12 dias tomando arma. Uma maluquice, cara. Mexendo com o negócio de faca. É, só faca e arma. E o Krav Maga é sinistrão pra caralho. Sinisso, sinisso. Assim, mais exótico. Entendi. É uma luta pra machucar, né? O Krav Maga é pra machucar. Tipo, um sorriso pessoal. O Krav Maga tem esses golpes, assim, tipo, no olho. Nas bolas. Tem, tem, tem. A gente é a campeã, a melhor do mundo, né? Que foi campeã das demonstrações. Que é esse lá de demonstração. Vivite. Ela queria fazer uma demoção comigo. E meu diretor tava do lado. Eu falei, meu irmão, não deixamos nem encostar em mim, velho. Porque vai chutar mesmo? Sim, sim. Vai chutar. É, porque são umas técnicas de guerra. Tipo, é pra matar os outros, não é? Não dá pra ter um campeonato. E pra lidar com o corrente até do seu tamanho. É. Não é uma chuca, cara. É uma chuca, né? Não é pra ter um... Não dá pra ter um campeonato de Krav Maga, que senão vai morrer, gente, pô. Até pra graduação, eles saem todos cortados, né? Sério? Ué. Caralho, sinistro. Sinistro o negócio. Não dá pra ter um campeonato de Krav Maga, que é 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 um